Fala aí, tudo tranquilo? Viagens particulares são seguras ou não? No vídeo de hoje eu vou falar sobre viagens particulares a pedidos de alguns colegas por conta de um incidente que aconteceu lá no Rio Grande do Sul onde uma motorista de aplicativo foi morta após fazer uma corrida. No meu vídeo de hoje eu recebi alguns comentários de colegas me pedindo para comentar o caso que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, onde uma motorista de 29 anos foi encontrada morta supostamente após realizar alguma viagem. Eu fui dar uma olhada, fui ler a matéria e de cara eu vi assim ó, muito sensacionalismo. A mulher não era motorista desde fevereiro, dizem os familiares que ela fazia umas viagens particulares por fora mas ninguém pôde comprovar que ela estava a trabalho naquele momento ou que o assalto, o que aconteceu foi por conta de alguma viagem que ela fez. Mas é importante trazer o assunto à tona, trazer um alerta aos motoristas que gostam de fazer uma viagem particular ou que preferem viagens particulares por conta da questão segurança. Então a gente pergunta, ah Fernando você faz viagens particulares? Eu já fiz viagens particulares. Hoje eu faço? Muito difícil, muito raro. Eu só faço viagem particular se for para algum amigo, algum conhecido, para alguém que eu realmente conheça. Eu não faço mais viagem particular para gente desconhecida por conta justamente de segurança. Muito tempo atrás, lá no começo da Uber, a gente até tinha um grupo de viagens particulares que o pessoal utilizava. Pô, parecia uma viagem que eu não podia fazer, eu jogava num grupo ou outro fazia. Só que nessas aí de vai e vem, oferece, não oferece, acabou acontecendo alguns assaltos. Porque o pessoal começou, os malandros começaram a descobrir esse esquema. E aí começava a pedir viagem particular, levava o motorista para algum canto e ó, rendia o coitado, levava a carro, assaltava. Para evitar então esse tipo de situação, para evitar esse tipo de risco, eu parei de fazer viagem particular. E só faço hoje um particular se for para algum parente meu, algum conhecido, algum amigo. Ah, preciso ir em tal lugar, você me leva? Aí eu combino um valor, às vezes simbólico, às vezes não. Levo a pessoa e ponto final. Eu não faço mais viagens por fora do aplicativo por conta disso. E muita gente me procura por conta de canal, YouTube, Facebook. Eu recebo muito pedido de viagem particular e eu nego 99% deles. Eu só faço para gente conhecida. Eu conheço passageiro, eu levo. Eu não conheço passageiro, eu não levo. Assim eu evito correr risco, eu evito dor de cabeça. E não é por conta de, ah, mas aí você vai pagar os 20, 25% da Uber, da 99. Não interessa. Eu evito fazer viagem particular por conta disso. Sem falar que quando você faz viagens por fora do aplicativo, não tem o seguro app. Então você tem que ter o seguro app. Você tem o seguro app. Eu vou deixar um vídeo aqui em cima que fala sobre o seguro de acidentes pessoais de passageiro. Quando você faz a viagem por fora dos aplicativos, você não tem seguro nenhum. E aí a responsabilidade é toda a sua. Então se você gosta de fazer um particular, faz questão de fazer uma viagem particular, tenha seguro app. Tenha seguro do carro, tenha um rastreador, tenha um sistema de segurança. Se proteja porque na viagem particular você está sozinho, você está por conta. Então fica aí o aviso com relação a viagens particulares. No caso da menina que me pediram para comentar, eu fui pesquisar ali várias matérias. E nada deixa claro que realmente ela foi assaltada ou que ela foi assassinada por conta de viagem particular. Por conta de viagem por aplicativo. Ninguém provou nada. A Uber disse que ela não era motorista desde fevereiro. E simplesmente ela foi encontrada morta de um lado, o carro 15 quilômetros depois. E ficou por isso. Se foi a trabalho ou não foi, não temos como saber. De repente, jamais saberemos. Mas se você gosta de fazer um particular, fico alerta. Segurança em primeiro lugar. Sua vida vale muito mais do que 20, 25% de alguma taxa de aplicativo. E você, faz viagens particulares? Eu quero saber se você faz ou não faz. Se você toma alguma medida de segurança, alguma preocupação. O que você faz aí? Deixa aqui nos comentários. Ajuda a ilustrar, enriquecer ainda mais esse vídeo. Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem. E até o próximo vídeo, hein? E até o próximo vídeo.